Mais um movimento de forró, começando pela parte da aula passada, começando nessa trava, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Aqui uma coisa que acontece muito nessa trava, no forró o pessoal precisa ver bastante essa movimentação aqui, então é essa a movimentação que a gente vai começar a fazer, mas não é ela que a gente faz o treino. Quando a gente levar a dama para o nosso lado, a gente vai pedir um giro que a gente chama de giro invertido, É um giro que a dama vai fazer No sentido horário Então a gente leva a dama Com a mão direita A gente conduz a dama para girar E o cavalheiro? Vocês viram que eu dei um giro Para um lado e um giro para o outro Agora é o que vale Então levou a dama do lado A mão direita vai impedir Essa convulsão Se preocupa primeiro com o ziagante Então primeiro acerta Essa convulsão Depois acerta a de vocês A passagem de vocês Então um, dois, três Um, dois, três Aqui a mão direita vai ter me desviadando E a perna esquerda de vocês Trabalhando ao mesmo tempo Vai girar para trás Um, dois, três E aí volta para o lado mais rápido possível Chegou aqui Volta para a base Vamos direto Um, dois, três 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 Ok? Mais um movimento Então partindo do passo da aula anterior Chegando mais perto do que eles fazem Fez a lado Fez o ladinho do lado Quando a cama estiver lá na esquerda Em vez de voltar a lado do ladinho da direita A gente vai pedir um giro Chegou aqui A gente volta com o ladinho do lado Chegou aqui Chegou aqui Então de novo Entrou no ladinho da direita Chegou aqui Chegou aqui Chegou aqui Chiqui-chiqui-tum, 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 chiqui-tum, 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 chiqui- Mais um movimento de bandeira A gente fez base Fez abertura Fez a casinha Agora o que a gente vai fazer Vai inverter de novo E vai girar a dama Quando a gente girar a dama A gente vai girar com 10 E aí a gente vai girar a dama E aí a gente vai girar com 10 E aí a gente vai girar a dama Até que a gente para E volta ao normal De novo Fez Um, dois, três E volta Um terço de cima Um terço de cima E meia E assim Ok? Um terço de cima